Oi pessoal tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar esse jogo de família de policial Deixa eu baixar o volume aqui que tá muito alto, boa! E agora a gente vai jogar esse negócio aqui Tem um negócio aqui que a gente pode quebrar E agora? Eita, tão vindo, tão vindo, ai, 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 gente, a gente tem que fugir, olha o magelo aqui Nossa, a família ali não consegue subir mais, que é isso, que é isso ali, que que tem ali? Calma Obter, ah, é um de três, tem três desses negócios, entendi, entendi, nossa, e que que é isso? O pai e a mãe não sabem subir nem mais cada, que é isso, tá bom né, agora a gente tem que apertar um botão Gente, isso aqui é o barulho do, do liquidificador, eu não sei se vocês entenderam, entenderam, mas, é, ignora, que é isso? Ah não, esse tom, não! Ali era, ahn, será que é só andar pra frente ali? Uau, era só andar, 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 opa Cuidado, Emanuel, cuidado Não, eu caí! Eu caí! Vamos, gente, vamos, 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 vamos Ai, fugi. O nome do cara, Miqueto3088. Entendi. Agora eu vou aqui, ó. Ai, não, de novo. De novo. Eles correm muito de vaca. Eles correm muito de vaca. Ok, né? Vamos de novo no canal. O que é isso, gente? De novo. Agora eu não vou cair, não. Passei, finalmente. Eu preciso ir pra cá, gente. Tem um zumbi aqui. Passa por aqui. Ai, aqui eu tô tendo um pulinho. Tá um zumbi ali, ó. Passa, passa, passa. Ah, não. Fui pego. Vamos lá. Gente, como que é o pulo? Olha a placa ali do bicho. Não, é impossível. Ah, acho que eu já entendi, gente. Eu já entendi. Acho que eu já entendi. Ah, calma. Ah. Não. Dente. Ah, dente. Gente, eu tô... Ignora a minha vó aqui, né? Por que eu pulo? Calma. Será que tem que pular bem na portinha? Calma. Uh! Ah, é muito difícil. Calma. Quando um monstro me pega... Ele... Opa. O que que... Mano, como que eu passo aqui? Gente, diga nos comentários se tem alguma dica aqui. Eu não tô conseguindo. Deixa eu voltar. Dá pra voltar aqui. O que é isso? O que é isso? Gente... Alguma dica. Eu tô esperando. Vai. Quando um monstro me pega, tem um negócio do lado. Um chi. Calma. Ah, mano. Mas um chi. Um chi. Eu tenho que pular em cima da cabeça dele? Não consegui. Como que passa aqui? Ai, menininha. Ué, como que ela conseguiu passar? Ah, tem uma ponte invisível. Não conseguiu. Ah, então... Calma. Não. Ah, não, gente. Acho que foi só lag. Nossa. É assim, vou pegar uma distância muito boa. Gente. Parece que tem uma ponte invisível. Que se... Pra cá. Não. Gente. O cara. Como que ele conseguiu? Tem que pular na cabeça. Será que eu só tô muito ruim, gente? Ah, eu não consigo! Eu não consigo pular disso! Gente, o que que... Ó, a menininha. Ai, menininha. Descobre alguma coisa. O que vai ficar, menininha? O leme é um gigantesco. Cara! Olha! Não sei se vocês viram, mas tem um negócio! Oxi! Tem caminho invisível! Mas como? Gente, me dá alguma dica pra eu conseguir passar. Calma! É só... Calma, será que eu sei que eu consigo descobrir? Não, 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 não... Não, não tem nenhum... Não, tem nenhum... Não, 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 não... É que eu tenho que ir na pontinha e pular. Vai, não ficou assim, vai ter que ir pelo cantinho, será que ir pelo cantinho facilita? Não, pera, por que tem uma seta pra lá, calma? Não, gente, não era nada, não era nada. Deve ter algum jeitinho. Não, não chego nem perto. Etapa de salto presente. É um salto mais gigantesco aqui, né? Eu tô com uma coisa invisível. Não tem, não tem coisa invisível. Pelo cantinho, pelo cantinho, pelo cantinho, deve ser. Ah. Mano, impossível, é? Já sei. Não, não é isso. Não vai funcionar, não, né? Ah, mas é claro que não. Gente, deve ter alguma passagem secreta. Mas se... Ah, não. Oh, consigo atravessar, mas não tem nada a ver. Um parco. Não, não é um negócio ali. Quando a gente morre, aparece. Ó, parece que tem aqui. Não. Ó, é ali, ó. É um passagem secreta aqui que eu não vi. Não, só não ir. Por lá está. Gente, eu vou sair aqui desse jogo aqui. E tá... Que essa parte aqui tá muito difícil. Logo no início. Ah, não. Gente, eu vou jogar qual? Vou jogar esse doce, mas um pouco ruim. Será? Já jogo. Ah, né? Vou atingir. Ah. Puxa o doce aqui. Esperar aqui, né? Gente, isso é o doce, só que um pouco ruim. Tá, tá indo. Tá, tá indo. Pronto. Pronto. Porta 1. Pega a chave. Isso. Vai. Pronto. Olha esses quadros aqui. O que é isso? Ok. Eita, três. Já tem cadeado. Vamos ver, né? Ah, ó. Ó, cada... Tava aqui. Ó, moedinha. Dez moedas. Já é muito bom. Eita, porta 4. Vamos, meu Deus. Tá. Vai passar o monstro. Passou. Sai. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Uh, sai. Tá, ok. Vamos para a próxima, próxima porta. Tantarã. Tantarã. Ih, meu Deus. Tá tudo escuro aqui. Eita. Ah, não. Esse bicho na minha cara. Que isso? Mais moeda. Ok. Eita, já tá chegando a sala daquele bicho. Mais moedas. Por favor, não se agaje durante a perseguição ou você pode acabar morto. Tá. Eita. Olha o tamanho dessa sala. Não, liguei, liguei. Tá bom, mãe. É, vovó. Minha mãe vai na casa da minha tia. Entendeu? Vó? Eu já escutei. Tá, ok. Tchau, mãe. E teu tio. Tchau, tchau. Teu tio. Não, mãe. Não falou do meu tio, não. Ela deu. Ah, morri. Ai, meu Deus. Ah, gente. Gente, eu vou tentar jogar de novo esse DOS aqui. Olha. Não sei. Mano, é muito difícil essa parte do cheque. Sei lá. Esse monstro do cheque. Continua. Sai, negocio. Sai, negocio. Carregando. Gente, desculpa por quê? Por ter aquela ligação no meu vídeo. Não sei o que é. Deixa eu abrir. Abre. Vamos lá. Dá pra pular aqui. Não dá pra pular. Gente, tem um monte de moeda aqui. Eu não tinha visto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essas moeda aqui não serve pra nada. Eu não vou nem pegar. E se esconde. Se esconde. Ó o bicho. O bicho tá vindo. Boa. Boa. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem. Eita, já tá aparecendo esse bicho. Já tá chegando a sala daquele bicho que tem que fugir. Eita. Já chegou. Lachou. Eu só consegui fugir. O que é isso aqui? Vitamina. Ah, ok. Vai de novo. Ele vai passar de novo. Passou, gente. Tá vindo, cara. Passou. Vai passar, entendeu? Passou. Passou. Eu tô pescando. Uh, isso aí. Eita. Eita. Sala 22 ou sala 23? Já sei. Vou olhar a porta da antiga. Cadê? Ah, não, gente. Eu acho... Que é 22. Pelo menos eu acho. É. É 22. Uma chave. Vamos abrir. Sala 24. Pera. Ah, não. Ah, não. Oxi. Ficou tudo escuro do nada. 25 e 25 e 25. Ué. Ah. Olha aquele bicho. Eu já sei que é difícil. Ah. Gente, eu vou descer. Eu acho que ele é mais fácil, mais divertido, quer dizer, ele é, sei lá. Gente, eu vou nesse dose aqui, que é bem melhor, esse aqui é bem melhor. Wow. Vai, vai, vai. Eita, já está chegando só daquele monstro. Eita, já está chegando. Ok. Eita O seu bicho Já vai o bicho que não pode olhar Pô, não olhei Pô, não olhei Eita, chegou a sala do bicho do código Bicho cego, não é? Bicho cego aqui Ah, botou pra deixar aberto Eita Acho que a gente tá perto da sala da Cruz Aqui Tem um monte de gente aqui Vamos gente Eita Vamos super rápido Passou Passou Vamos lá Vamos lá Eita, sala do bicho que não pode olhar Sala do bicho que não pode olhar Não olhei Sala de pedra Quer dizer que a gente já tá chegando Tá Olha por que a armadura aberta Acho que é uma menininha que abriu Vou sair logo daqui Eita 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 Pronto A gente conseguiu É só eu voltar pro lobby Pronto Eu tô com o crucifixo ainda Gente, agora eu vou pra outro jogo aqui, né? Pra outro jogo Gente, agora eu vou pra um jogo Que a gente tem que fugir da cabeça É isso mesmo Fugir Pronto, já tô aqui no jogo E peraí, gente Eu só vou fazer um negocinho Pronto Virou um urso Olha O meu tamanho E virei O urso Agora eu vou limpar todas as cabeças Todas as cabeças Olha o chuvinho Ah, não Morri Morri, morri, morri Morri, gente Pior que meu urso Não sai Isso não sai Morri Lalo Você não fez um zapo mais nada Não, só Ele só Mandou uma mensagem nova Só uma Ele disse o que? Ele disse Que já Já voltou pra casa E por que tu agora Foi bem dizer Hein? Por que? Por que quando a mensagem chega Tu não olha logo e fala Não fica impedindo não Se tu apanha, vice Gente, ignora minha avó Aqui, né? Levanta as costas aí Gente, ignora minha avó Aqui, né? Só olha pro verde Tá bom Aqui a cabeçona gigante Sobe, 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 sobe Gente, na terceira escada dessa Tem uma armadilha E olha o que que é Uma cabeça Não se espera Está ajudando Eu sei E é uma vez Vai, liga Porta E é um Perú E é uma feindão Gente, estamos no estágio 2 Agora a gente precisa escolher uma porta Abreu Ah, morri, morri, morri Morri, morri Morri, morri É melhor escolher Escolher essa porta Sai, sai, sai Abre Aqui, ó Tem que vir pra cá Vai pra cá Pra cá E agora pra cá Você tem que vir, ó Forçando Ai É que você tem que vir, ó Por aqui, ó Não, eu pensava que era aquele finalzinho, mas não Não é não Calma Caraca, não Acho que era o salãozinho Cabeça 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 Ah, não De novo De novo De novo De novo Ó, aqui, ó Aqui, ó Ok, já passamos Por aqui, ó Tem uma porta aqui É essa a porta Por aqui, ó Por aqui, claro Ai Não Gente Ah, uma dica Depois de vocês chegarem aqui Tem que ir pro parkour Que a cabeça não sabe fazer parkour É, né Claro que uma cabeça não vai fazer parkour Não De novo Gente, esse parkour aqui tá difícil Ou é, eu que sou Noob Agora eu vou ter que ir por aqui, ó Só tá Tá indo Eita, ó A cabeça caiu A cabeça caiu A cabeça caiu Ai, não Último Ah Esse negócio não pula Ó Aqui A cabeça vai vir Aí eu vou pra cá Passo pro outro lado Ai 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 Não Olha isso Gente, eu fico aqui Eu Ai Ai Não deu Pesso Vamos ir De novo, né Pra cá Ai Eu vou pra cá Ai Eu vou pra cá Ai Eu vou pra cá Sim 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 Vai Vai Sobe Terceiro Estágio Urgo Pessoal Pra cá Super Pronto Pra cá, pra cá... Não! Que? É por aqui! Não, de novo. Não. Vocês viram a velocidade que essa cabeça põe, né? Vocês viram. E por aqui. Não, não é melhor. Não, não é melhor. Ela estava na Brasília Tebosa, aqui na região do Pina, nas áreas do município. Quando está fugindo a polícia. Para que esta houve essa bala, aqui na região da regula. É por conta disso, ela está sem movimentos. Não sabem se ela vai ficar paraplasia, então se ela vai conseguir estabelecer os movimentos, Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Toma cabeça Isso, boa Não! Não! Ele tem que só Chiquipan Chiquipan Ah, mano Tem que ir por esse lado Alguma resposta aqui chegou pra senhora Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não 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 Olha O que é bom? Não! Eu não estou aqui também só por ela não. O juiz promotor procurou que ele fez isso. Porque eu estou aqui no tolo sem comer. Não duro mais. Acabou com a minha família. Porque eles estão mais vivendo. A família dele vivendo. Todo mundo vivendo. Ele vivendo, né? E eu e minha família acabou a vida da vida. Não acabou a saúde. Porque Deus não deixou. Mas eu não sei o que eu quero dormir. Eu não sei o que eu quero comer. Meus filhos também. Porque está todo mundo pedindo. Quem não é família está se pedindo. Esse homem que é criou. Que é relacionamento amoroso com ela? Que é relacionamento amoroso com ela? Ele era marido. E uma menina que ela chama que era amiga dela. Que é com a gravata com a gravata. Que é um HBP. 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 Então, vamos começar. O jogo não é Natal não. Já passou um HBP. Que é um HBP. Tem uma torre de cabeça. Tem uma torre de cabeça. O que acontece nesse protesto? É ao vivo que vocês estão vendo. No meio de circuita. E diz que é muito grande para quem está passando por aqui. Esse protesto. A gente vai... É para cá. Ai, 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 ai. É por causa de uma moça. Isso. Acho que é por causa de uma moça. É o meio da festa. Isso aqui. Oita. E oi. Ui. Eita. 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 E parte! Mori queimado! Ok uns blocos aqui eu deixo? aqui tem cabeça aqui de novo caralho Ah, caiu! Não! Ah, tá bom, vai! Ah, mano, o negócio não pula! Oxi! Esse botão de pular aqui tá com falha! Ah, mano! Ah, mano! Ok! Oxi! Boa! Estágio 5! Ok! Eita, é tudo transparente! É só olhar assim! É decante, caninha! Não adeus! Não adeus! Ah, morri! Passando uma puta do calor, sabe? Que que é a fumaça do calor? Me caminhando por aqui em segundos pra gente mostrar. Mas tem ônibus que faz a linha. Desculpa, amigo. CGU, Caxangá, Boa Viagem. Pessoas que ficaram presas aqui me dão. Falar bem que a gente tem de todos os lados. Tem gente indo para o controle disso. De trabalho, pra emprego, está de emprego. Tem gente indo pra uma consulta médica ou qualquer outra coisa. Voltando pra casa. Quer alguém passando mal aqui? A informação que a gente recebeu. Não, aqui não tem nada. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem nada. Tá bem, pessoal? Deixa eu fazer um pouquinho aqui. Ele tá conseguindo agora pro senhor, viu? Ué, mas eu já salvei esse checkpoint. Ah, não. Não, não é nada. Calma, calma. Calma, calma. Não é pra cá, não é pra cá, não é pra cá. Não é pra cá. Não é. Aqui não tem nada. Aqui também. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. É역 saber. Aqui não tem nada. Aqui tá eu na peniente. Aqui em cima. Aqui eu Heilto. Aqui está aqui. Aqui ele original. Aqui ajuda Pet JDK. Um 42ação. Aqui só tem outra coisa. Aqui vem a coisa. Aqui tem outra coisa. Aqui é por causa. Mas a gente tem aqui a revolta do cidadão que aparece aqui junto do trânsito e não consegue passar. Deixa eu tentar conversar com quem está nesse carro. Ô gente, é quanto tempo a história do brinco? Ô, 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 aaaah! Que desculpa! Foi a primeira pessoa. Que desculpa, que desculpa, que desculpa. Que desculpa, 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 que desculpa. Aqui não tem nada, 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 aqui não tem nada. Ai, ai, não! Morri! Tá, calma. Será que aqui, será que aqui, será que aqui, será que aqui? Ah, esse cara tá lá longe Ai, não, não, não tem nada aqui Gente, eu voltei tudo ao início É pra cá, com certeza Uou! Calma, não, não, não é pra cá Ali, 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 ali Põe, 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 põe Isso não é minha resposta não Faz um mês que essa mesma ladeirinha A gente quer uma resposta concreta Quando vai operar? Quando é que vai? A resposta que a senhora fala é só pra ver Não! 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 A vinha, né? Claro que é a vinha Nossa! É quebra É quebra É quebra Eita O que é isso? Tem salchicha? Salchicha ali? Tem salchicha ali? Eita Tem salchicha ali? A gente vai estar esperando Cima de uma cama pra essa crosta Pra pagar a refeição A sala que aconteceu Pra entender Cheio de gente ali naquela Ficadinha, de aquele corredor Mata pedrada E vermelho, todo mundo sabe, entrega-se, meu carinho de sangue, que Deus é bom, você tem que ter a boa procura da minha filha. Esse dia vai ter que ter a vida pra mim, e eu fui lá, e meti uma filha, porque eu só posso ver minha filha meia hora, de se manter a palestrinha, meia hora, e eu só tô lá, e já me adoro, e que eu sei que tinha dor, e que ele é de sangue, mas é claro que ela não tomou uma avidência, porque ele é a primeira pessoa que tomou a imprensa não, não é a primeira vez não. É um conhecimento importante, inclusive os profissionais, que você tem que dar a instalação não, 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 não. Não, 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 não aqui ó, acho que aqui ah, não vai importar não, não vai me pegar cabecinha não vai me pegar, só pode ter ser bem inteligente mas não é, acho como aaaah 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 ah, ah, oh ah, ah! ah, ah, ah ah ah, ah 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 e se aproxima do engenheiro civil. A mulher é um ator de casa de 42 anos que pediu pra você ter chegado aí. Ela está bom. Ela está com a corpina e promoveu um engenheiro caído na calçada da Avenida do Ministro da Vieira e move a... Olha, acho que melhor! Ah, mano, é impossível? Não! Não! A gente entra aqui! Sua cabeça, hein? Sua cabeça, hein? Ush! Uma aventura da Polícia Militar que passava no local... Socorro? Ah, 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 ah! Oh, 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 ah, ah! Checkpoint! Eita, aqui tem as bolas de futebol! Bola de futebol! Futebol! Toma a cabeça! Toma a cabeça! Ai! 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 Morre! Um grupo de engenheiros que estava curtindo o Carnaval com Tales lamentou. Foi o meu amigo. Vale a violência! Não deseja ser alguém. Calma! Se eu mais sou teu amigo próximo... Cara, que ninguém deveria passar por isso. Vem, 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 vem. Não! Os amigos da família... Não! 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 O que você vê, né? Oxi! Como? Hum? Que problema é, com barbaridade. Para que esse divertido... Vem, 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 vem! Passa, 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 passa! Passa, 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 passa! Ai! Passa! Ele morreu! Ah! Por aqui, ó! Opa! Estádio 7! Estádio 7! Eita! Esse aqui é o impossível! Só um tanto de gente Não, não, não Lá em cima da cabeça Não, não Pois isso, o cidadão é comum Como eu e você, como esculista E como tantas outras pessoas Que morrem depois de um assalto Não tem A gente não tem como andar com segurança na rua Só autoridades tem Por isso que as autoridades não sofrem com a violência Até mesmo os policiais estão sofrendo com a violência Estão sendo vítimas da violência Esse é o retrato de Pernambuco Que quando acontece uma morte como essa De um violista que deu pra cá se divertir Em cidade, em chica Em estado Em carnaval É lindo Mas que a violência mancha Toda a festa Mas quando acontece uma morte como essa O Brasil inteiro conhece a realidade De todos os termos do banco Uma realidade de violência De insegurança E de um problema E essa insegurança Que matou Thales Esse engenheiro Já matou um público alemão Já matou um público supernambucano E tantas e tantas outras pessoas De vários estados Não, impossível Tinha outro chiquitinho na minha frente Como eu disse Não é só no Recife nem na Zona São O bairro de Oliveira tem a única população De você que os bandidos também agem Livremente E não encontra nenhum carro da polícia própria Pelo menos dois casos Foram registrados De violência De violência De assaltos E as imagens estão aí Para vocês verem Calma As imagens De insegurança Registraram o momento Em que uma nuca Em um momento Que se aproxima De um motoboy Que estava parado Calma Calma Isso aqui é tipo um Mário Só que com um monte de cabeça Para nos atrapalhar Sai, sai Ah, não Ah, não Eu sei que ele tem a moto Ele tinha jogado Com uma pistola Eu sei que ele tem o assalto E ele tem o assalto E levou no celular Tô assalto Qual a sensação que fica Você precisa trabalhar Precisa se arriscar Como é que são esses dias Depois de sofrer essa violência A gente se sente importante, né Não sabe o que fazer Eu, inclusive, pagava o dinheiro na moto Não sei nem como eu vou fazer Durante a semana Para pagar E é isso Um candidato Próximo da linha O outro caso de insegurança Foi registrado O homem se aproxima de um carro Arre um tapo Destrava E entra no veículo Em outro ângulo É possível ver o momento Em que o alarme dispara E o morador Ainda tenta evitar o furto Mas era tarde No embargo A população está assustada Com a insegurança Principalmente à noite O líder do turmo mitário O reino de Galindo Desabafou Sobre a quantidade De denúncias Que vem recebendo Diversas denúncias Inclusive nesse caso Eles passaram Pelo menos uma hora A cliente do bairro Traficando diversos crimes Se tivessem ronda Exato no bairro A gente iria ter realmente Uma abordagem Porque eles estavam A atividade suspeita Há bastante tempo A quem está ficando triste Então São várias ocorrências Não tem hora Tanto é feio Normalmente Em dia Conte Muita tarde À noite Ou no pleito Vai, vai, vai Isso não para de me dar Eita O pior que não dá Pra ficar em primeira pessoa Ah, nossa Tá do lado Do checkpoint Ai Nossa O que é isso? Toma 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 Não Não É impossível É Espera Eu vou pegar Alguma Alguma coisa Aqui Alguma roupa Tem uma viatura ali atrás Os familiares e amigos Da Thailão Continuam realizando Esse protesto Do lado de cá Vocês vão ver Que quando a movimentação A polícia militar Negotiando com essas pessoas Pra verificar Se eles conseguem liberar a via E o outro lado Muito soco Vocês perseguem A chegada ali De uma viatura De um ponto de governo As equipes que já vão Se mobilizando Pra apagar Essas chamas Estamos Bem em frente A 3 dias Vamos Aqui no sentido Vem cabecinha Vem cabecinha